Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 208, nós leremos os capítulos 37, 38 e 39 do livro de Isaías. Capítulo 37, Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rosgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sébina o escrivão e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amoz, os quais lhe disseram. Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabzaqué, a quem o rei da Síria seu Senhor enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, Dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvisteis, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabzaqué e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Lax. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, Assim falareis a Ezequias, reis de Judá. Não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que as te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezéfe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Cefarvaim, de Rena e de Iva? Oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leua. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sennacherib, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. O profeta conforta Ezequias. Então, Isaías, filho de Amoz, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus Israel. Visto que me pediste acerca de Sennacherib, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos, afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas e com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispuseu estas coisas, já desde os dias remotos ou tinha planejado. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados. E o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair. E o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que, porém, o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. E te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. E no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei. Plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante. E do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nessa cidade. Nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo. Nem lhe há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar. Por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se e pôs-se na queribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nímide. Sucedeu que estando ele adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramelec e Sarezer, seus filhos, oferiram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Zaradon, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma infirmidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amoz, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Se lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai, e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias quinze anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade, devem terei esta cidade. Certi a isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os dez graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada. Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu tireava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde-te por mim. Que direi, como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens. E inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção. Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, eles te louvam. Como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera, Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplaço sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias, Qual será o sinal de que hei de subir a casa do Senhor? Capítulo 39 Nesse tempo, Merodac e Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias. Deu uma terra longínqua, vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele, Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias. Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, Dos seus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, Haverá paz e segurança nos meus dias. Gente, encerramos. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.